Tudo o que eu vi foi uma lição, eu vou dar a volta por cima, a bolinha. Flor Delis canta que vai dar a volta por cima. Vou sair da prisão. Graça e paz, queridos irmãos. Hoje quero compartilhar uma reflexão muito especial com vocês. A palavra de Deus nos ensina em Isaías 61.1 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Este versículo nos inspira a acreditar no poder de Deus para transformar vidas, restaurar histórias e trazer luz em meio às trevas. E é sobre isso que vamos falar hoje, a luz do testemunho da Flor Delis, que declarou que vai recuperar-se e sair da prisão. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você tem sido edificado pelos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais mensagens inspiradoras como esta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. Não se esqueça também de conferir nos comentários fixados o link para o nosso grupo de oração. Estamos ansiosos para receber seu comentário e interagir com você. Sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo mensagens transformadoras e de qualidade. Vamos juntos mergulhar nessa história de fé, superação e esperança? Que Deus fale profundamente ao seu coração nesta mensagem. Após um longo período de silêncio e muitas especulações, Flor Delis decidiu quebrar o silêncio e compartilhar algo que mexe com todos nós. Presa ao lado de sua filha Simone e ainda carregando as sombras do caso Anderson do Carmo, ela desabafou, falando abertamente sobre suas experiências na prisão e como a fé tem sustentado sua caminhada. Flor Delis também revisitou os desafios que enfrenta em seu relacionamento amoroso com o produtor musical Alan Soares. Ela revelou como a distância física e emocional tem sido uma prova difícil, mas que com oração e perseverança busca superar cada obstáculo. Suas palavras nos lembram que mesmo nas situações mais sombrias, Deus pode trazer luz e renovar a esperança. Flor Delis, uma figura que já foi símbolo de fé e compaixão, conquistou o coração do Brasil com sua voz marcante e o gesto nobre de adotar dezenas de crianças. Sua trajetória a levou do meio gospel ao Congresso Nacional, onde ganhou respeito e admiração. Porém, em junho de 2019, tudo mudou drasticamente. Seu marido, o pastor Anderson do Carmo, foi brutalmente assassinado na casa da família, marcando o início de uma revelação chocante. O que parecia um assalto logo se tornou um dos casos mais polêmicos do país. Flor Delis foi acusada de ser a mandante do crime, e as investigações revisitaram um cenário de traições e manipulações que abalou o Brasil. Hoje, ela cumpre pena em um presídio feminino, distante do encanto e da influência que um dia marcou sua vida. Sua realidade atual contrasta fortemente com o passado de aplausos e reconhecimento. Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais, onde uma mulher debilitada canta um louvor emocionado. Muitos acreditaram ser Flor Delis, enfrentando um possível câncer. Contudo, a gravação era da missionária Mayane, que desmentiu os rumores. Dentro do presídio, Flor Delis participou de um evento chamado Voz da Liberdade e chegou às finalistas. Apesar da frustração com o resultado, ela aproveitou para compartilhar detalhes sobre sua relação conturbada com Anderson e o produtor Alan Soares. O que eu vi foi uma lição, eu vou dar a volta aproximar Vai virar, vai virar A página da minha história, oh meu Deus, vai virar Viver aprisionada não é fácil, é uma coisa muito difícil, principalmente porque eu adoeci mentalmente, eu tomo muitos remédios hoje, tive um apagão, perdi o infarto do meu Deus, mas eu sou muito apoiada e ajudada pelas amigas que encontrei aqui, de interna, de policiais, a diretora da unidade do QP, a subdiretora. Não tenho o que dizer de nenhuma guarda, enfim, tratamento, carinho da equipe religiosa que vai lá sempre apoiando a gente com presentes, com membros, com aquilo que a gente precisa, enfim, eu pelo menos me sinto muito abraçada e me sinto tratada igualmente como todas as outras internas. Eu faço parte floral, não falto, é a minha essência, eu não abro mão de Deus. Tem alguém que você falou que você espera voltar a recuperar as crianças, esse é o seu desejo? É o meu desejo. Uma semana antes de eu ser presa, eu consegui resgatar uma menina lá na reta, velha, que estava praticamente na região de Morte. Ela já tinha apanhado bastante, já estava dando nos últimos suspiros. Eu consegui entrar no matagal, na escuridão, consegui resgatar aquela menina. Hoje ela racha de uma perna, mas está viva. E é esse o meu trabalho. O meu trabalho é resgatar vidas da mão do tráfico de drogas. Meninas e meninas que são apadrinhadas o tempo todo pelo tráfico de drogas. Aqui também você conversa muito com as suas colegas. Muito. Eu acho que esse lugar é o lugar de elas pensarem e refletirem que há uma nova vida lá fora, esperando cada uma de nós. Elas precisam desejar viver o novo, esquecer o passado de sofrimento que levaram elas para o tráfico de drogas. Eu acho que tem muitas que vieram do tráfico, muitas que vieram de homicídio por causa de abusos sexuais. E eu digo para ela, há uma nova chance. Deus é o Deus de oportunidade. E você também está se sentindo assim, com uma nova chance na sua vida? Com certeza. E eu tenho certeza, há uma esperança viva, acesa dentro do meu ser, que o meu Deus, o Deus do impossível, fará alguma coisa extraordinária acontecer na minha vida. Porque é isso que me mantém de pé, saber que Ele é extraordinário e que algo sobrenatural já já vai acontecer na minha vida. E você está com a sua filha aqui também, né? Sim. Isso te dá um conforto, de certa forma? Não, não. Nenhuma mãe desejaria ter um filho num lugar como esse. O melhor tratamento que tenha, nenhuma mãe desejaria isso. Toda mãe desejaria estar no lugar dos filhos, né? E a minha filha, ela foi uma vítima, minha filha foi molestada. Minha filha, desde 2012, com câncer, fazendo quimioterapia. E eu não sabia que durante a sessão de quimioterapia, quando ela chegava fraca em casa, ela era molestada. Foi um monstro que eu acreditava que era pastor, que eu amava. Era um amor para a minha vida. E eu acreditava nele como um homem de Deus. Eu acreditava nele como pastor. Eu acreditava nele. Ele não tinha razão para molestar a minha filha, porque ela estava com câncer. 36 tumores de câncer. Ele não tinha razão para estupar a neta, que ele mais falava, que ele mais avalentava de mirar. Minha neta estava prestes a casar. Ele não tinha o direito de ter rompido com o sonho de casamento da minha neta e o sonho de ser mãe. Porque hoje ela não consegue ser tocada por nenhum homem. Então, o sonho de ser mãe ficou bem distante para ela. Por mais que eu tivesse ele com o grande amor da minha vida, eu desejaria muito que ele estivesse vivo hoje. Para ele me dizer por quê. Por quê? Porque ele tinha dinheiro, carro. Podia ter as mulheres que ele quisesse do lado de fora de casa. A casa, o lar, é o maior altar. O maior altar não é o que está na igreja. O maior altar é o de casa. Porque a igreja conversa dentro de casa. A gente só depois lê, que você chegou a falar que você, de certa forma, né, enfim, aconteceu uma coisa que você não tinha ideia, né, que fosse acontecer. Eu, realmente, quando eu disse que ele era assalto, eu não acreditei que era assalto. Eu não sabia das coisas que estavam acontecendo, porque os meus filhos sempre super me protegeram, porque eu tive isquemia, eu tive amnésia total. Então, eu sempre fui muito bem, sempre fui protegida. Eu tive que aprender quem era a minha mãe. Eu não lembro até hoje do pai e da gestação dos meus filhos biológicos. Já foi muito difícil passar por isso. Eu era 100% dependente do meu marido. Entendi. Eu admirava, como articulador. Pra mim, ele era o maior articulador. Por isso, eu entreguei toda a minha vida nas mãos dele. Você não matou o seu marido? Não. Não. O meu maior desejo hoje é que ele estivesse vivo. Respondo as minhas perguntas, as minhas indagações. Porque eu sei a esposa que eu fui. Eu fui a esposa da vida. Eu fui a esposa de Deus. Eu fui a esposa que amava e respeitava. Eu nunca, 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 nunca retruquei o mandado dele. Eu respeitava e obedecia tudo o que ele queria. E tudo o que ele desejava que eu fizesse, eu fazia. Eu sempre fui obediente. Porque dentro de casa, eu tinha como sacerdote também. Ele é meu sacerdote na igreja e meu sacerdote em casa também. Como é que você vê a sua vida hoje, depois disso, tudo por relação aos seus filhos e tudo? Eu deveria ter trabalhado menos. Mas como eu queria dar tudo rápido para eles, uma vida melhor. Porque a vida roubou muito dos meus filhos. Roubou muito. E eu tinha que correr muito rápido atrás de tudo que havia roubado deles. E de mim também, porque eu fiquei adorando uma comunidade com muitas dificuldades. O que você espera agora, no futuro? Sair desse lugar com um novo aprendizado na vida. Eu aprendi muito. E estou aprendendo muito ainda. Estou aprendendo a ser menos dependente das pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa dependente por causa da minha amnésia. Hoje eu sou menos dependente. Apesar de ter minha filha que faz de tudo para mim. Cuida de mim por causa da quantidade de medicações que eu tomo. Mas, independente de tudo, eu preciso ser forte. Porque eu ainda sou uma referência. Eu recebo cartas. Eu recebo muitas quantidades de cartas do Brasil e de fora do Brasil. De pessoas que acreditam em mim. Apesar das decepções, de ter visto pessoas para quem acendia a mão, ter me virado as costas por conta de dinheiro. Eu sei que estou aqui por conta de dinheiro. Quem me acusou, me acusou para ficar com o meu dinheiro. Mas, eu não guardo nenhum ressentimento no meu coração. O ressentimento só gera doença. Você tem algum relacionamento hoje, atualmente? A paz? E me agree? Pronto. Alan chegou para, como um aconselhamento, um rumo na minha vida ditado pela psiquiatra. Eu deveria fazer isso. Ele me ajudou muito no meu início de surto discípulo, de síndrome do pânico. Já tentei encerrar várias vezes esse relacionamento. Mas, me sinto bem comigo, com Deus, com a vida e com todas as pessoas que sempre estão me apoiando. Eu tinha um pensamento do sistema bem diferente do que eu tenho hoje. Quando a gente obedece... Porque é a mesma coisa da Bíblia. A Bíblia é dedicada em obediência. Quando as internas obedecem... Eu sou o Profeta Pastor Marconi Silva e quero lembrar você de acessar os comentários fixados onde compartilhei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado para acolher você, sua família e sua fé. Ali, você pode participar de campanhas espirituais, dividir testemunhos edificantes e unir-se a outros irmãos na busca pela presença de Deus em suas vidas. A palavra de Deus nos revela em Êxodo 17, 12. Quando as mãos de Moisés se cansavam, Arão e Ur as sustentavam, um de um lado e outro do outro, e assim suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Isso nos ensina que, unidos em oração e apoio mútuo, podemos vencer qualquer batalha. Nosso grupo é um espaço para fortalecer essa união e testemunhar o agir poderoso de Deus em cada vida. Permaneça firme e conectado em sua jornada de fé. Deus tem grandes coisas para realizar em sua vida e na de sua família. Que sua perseverança em oração traga paz, proteção e abundantes bênçãos do Senhor. Até o próximo vídeo e lembre-se, Deus está no controle e jamais abandona os seus. Legenda por Sônia Ruberti